Fátima com Aníbal e Carol com Paty. Olha o pessoal aqui, você vai ver a primeira passagem do Agile de Graúl Midi aqui na Secretaria. E o Mini também. Preparando Solange com Miss e Haroldo com Jay. Fátima com Aníbal, Carol com Paty, Miguel com Mina e Mitsui com Tayo. E aí? 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 E aí?